Corre Qualquer razão Ou motivo pra ter Corre Sobre falhos Corre Sem espaços Corre Diante do ser Corre Em alíquios Corre No sorriso Corre Diante do ser E não há qualquer razão Ou motivo pra ter Não há qualquer razão Ou motivo pra ter Corre Pelos olhos Corre Dos suspiros Corre Diante do ser Corre Dos desejos Corre A vida Corre Diante do ser Corre E não há qualquer razão Ou motivo pra ter Corre Corre Sem pecado Corre Corre Sem pecado Corre 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 Sem pecado Corre A vida Corre Corre Sem pecado Corre E não há qualquer razão De curar Na hora do ar É razão De curar Então não há qualquer razão Um motivo pra perder Então não há qualquer razão Um motivo pra perder Corre 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 de dizer Corre 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 diante de você Corre 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 diante de você Corre Corre diante de você